O meu sonho é gostar de ter uma casa Quero boas condições Bom, a família da dona Adelaide recebeu uma bênção De nossos amigos que assistem os nossos canais Digo os nossos canais porque o amigo que neste caso Deu uma oferta à dona Adelaide Então é amigo do Milênio Lino e também do meu canal Assiste o meu canal e também do Milênio Lino Tem ajudado muito e já ofereceu uma casa Para uma família que o Milênio estava a ajudar E o que ofereceu para a nossa dona Adelaide Então ele ofereceu material escolar completo para a família dele E também ofereceu cobertura Cobertura, estou a falar de chapas e barrotes Ele se disponibilizou para oferecer isso Mas vão se perguntar por que chapas e barrotes Ainda não abrimos a campanha Então a campanha vou abrir neste vídeo mesmo Vou abrir neste vídeo Mas agora eu vou levar a família da dona Adelaide Para comprar esses materiais escolares Juntamente com eles Então, além disso também temos mais de R$ 2.000 guardados Para poder acrescentar na campanha que vamos abrir Para construir a casa da dona Adelaide R$ 2.000 são R$ 30.000 que temos já Sendo que ainda não abrimos campanha Recebemos também uma doação aqui de uma amiga Digo de uma amiga, não vou falar aqui o nome Porque ela preferiu eu não falar o nome Então, ela doou R$ 200 Que vão complementar com outros valores Que foram enviados por alguns amigos aí do canal Então, muito obrigado Já temos R$ 30.000 medicais para iniciar com a casa R$ 30.000 medicais e chapas de zinco Chapas de zinco e também barrotes Para poder cobrir a casa dela Então, neste vídeo aqui Depois do vídeo terminar É só ver aí na descrição Vou deixar aí o Pixi Vou deixar também o meu WhatsApp pessoal Para entrares, para confirmar Mas o Pixi estará em nome do Vitor Vicente E também tem o link da vaquinha Neste caso tem o link da vaquinha Pode entrar lá Então, vamos mudar mais uma realidade De uma família neste caso Então, já estou aqui no bairro da dona Adelaide Para buscar ela para a cidade E comprarmos esses materiais escolares Meus amigos, vamos Então, vamos a vinheta Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Nathaniel Guambe do canal Pedaço Africano Eu falo de Moçambique Especificamente, atualmente na província de Maputo No distrito da Catemba Então, é isso mesmo que vimos lá no início do vídeo Eu estou muito entusiasmado para um dia desses Eu falaram que eles ganharam uma casa Neste caso, mas tudo depende de todos nós que assistimos este canal Vamos, neste caso, abraçar essa campanha Neste caso, abraçar essa campanha para podermos dar um conforto melhor Então, para quem talvez ainda não conheça a dona Adelaide É uma senhora que nós abraçamos aqui no canal No primeiro dia, nós oferecemos uma cesta básica E também estamos a dar assistência da família dela Então, muitos amigos aí comentaram Muitos comentários sobre Vamos oferecer alguma coisa mais grande Mas estou me aproximando ali da casa dela Então, eu vou falar muito baixinho Para não deixar passar Eu só vou falar para ela que abrimos uma campanha Mas ela acredita que não vai entender nada sobre a campanha Sobre sei lá o que Então, vamos Falar também que são muitas famílias que Quando o ano inicia se preocupam muito mesmo Porque os materiais escolares aqui em Moçambique São muito caros Então, desde já agradecer ao meu amigo Bruno Kalil E também a Oficina 4 Rodas de Portugal Que também fez essa contribuição A Oficina 4 Rodas é amigo do Bruno Kalil Então, esses dois juntos se complementam neste caso Então, neste caso podemos dizer que são amigos novos Ajudaram o nosso canal E também famílias que nós apresentamos aqui no canal Um forte abraço e um beijo para vocês Nós prosseguimos aqui com o nosso vídeo Bom, meus amigos, estou aqui a entrar em casa da Dona Adelaide Então, vamos ver aqui tem amigos aqui da Dona Adelaide Este amigo já apareceu muito no canal Só nunca falou nada Estamos aqui o Bud Que é verdadeiro amigo da Dona Adelaide A filha da Dona Adelaide O filho Como está? Estou bem Aqui também Olá, tudo bem? Sim Ok Aqui temos a Dona Adelaide Como está, Dona Adelaide? Opa, os amigos aqui ficaram torcendo muito, muito pela sua recuperação Já está bem? Já estou bem Ah, que bom Então, manda um like para os amigos E diz que já estou bem Bem Já estou bem Ah, que bom Então, Dona Adelaide, eu já tinha te ligado e disse o que venho tratar aqui hoje Mas, vou te informar novamente Então, os teus filhos, neste caso, né? Me contaste que tem alguns aqui que gostam de estudar e alguns que não gostam Ela parece que gosta Ah, ela não gosta de estudar Mas, vamos incentivar ela a estudar Hoje, vamos comprar uniforme, pasta, cadernos para todos os três Todos os três estão aqui presentes Então, vamos levar todos os três para comprar essas coisas Pode não ser para este ano, porque já está aqui O ano coletivo está terminado Pode ser para o próximo ano Não é, Dona Adelaide? Então, estás preparada? Sim Ok Então, vamos Então, estou aqui atrás da casa para falar para vocês De uma reflexão aqui Tocou bastante o meu coração saber que os filhos são órfãos de pai E ela faz de tudo para poder pôr o pão na mesa Por isso, quando viemos aqui conhecer a família pela primeira vez A primeira coisa que eu tive na mente e fiz É oferecer uma cesta básica para a família Então, para vocês terem noção Ela compartilha o banheiro Que faz as necessidades maiores com os vizinhos Então, eu espero que a gente Todos nós aí do canal Que já fizemos alguma coisa lá Na Dona Amélia Possamos abraçar esta causa E possamos mudar um pouco a história Estou aqui atrás da casa a me esconder aqui Mas é uma coisa que quando chego O meu coração mesmo fica muito alegre Em saber que vamos mudar a realidade de uma família Então, meus amigos, eu espero mesmo que consigamos Como conseguimos na causa passada Que era mesmo uma coisa que eu tive uma ideia Eu disse, por que não deixar os amigos também ajudarem Na causa da Dona Amélia Neste caso Falar para vocês que já conseguimos 30 mil meticais 30 mil meticais é muita coisa E chapas de 5 Para poder cobrir a casa dela Neste caso Então, neste momento falta a reia Essas coisas Pedras e tal E o pagamento do mestre Na casa da Dona Amélia Nós gastamos 170 mil Que são 15 mil reais Neste caso Mas valeu a pena Porque deixamos aquela família Com um sorriso maravilhoso E também colocamos lá Uma banca Uma venda Eu espero que ela esteja a gerir muito bem E logo que eu receber Também vou mandar lá um valor Para milênio Neste caso Poder Fazer uma outra cesta básica Para poder ajudar a família E também espero voltar um dia Neste caso Para poder ajudar a ela Também com outras coisas Sem esquecer que este vídeo Os créditos deste vídeo Vai para o meu amigo Bruno Kalil E também a oficina 4 rodas É muito bom agradecer É muito bom ter já gratidão Dentro do teu coração Porque é isto mesmo Que nós temos que viver Mesmo com a gratidão Temos que ser gratos Então meus amigos Aconteceu aqui uma coisa Ali é a casa da dona Adelaide E tal Aquele banheiro dela Então a vizinha dela É aqui Logo Então ela veio Veio ter comigo Neste caso Por ver Que nós ajudamos bastante A dona Adelaide Diz que está a pedir Está a clamar Por ajuda Neste caso Então neste momento Eu vou fazer O que eu posso fazer Neste vídeo Neste caso Então vou Vou oferecer a ela Um valor Para ela poder fazer assim Alguma coisa No dia do O Manivito Rosa Então ela diz Que é a dona Rosa O Tramalumu 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 Já estava perguntar Está aqui Há quanto tempo Então a casa dela É esta Feita de chapas De zinco Então meus amigos Aqui está Então vou Oferecer esse valor Aqui A senhora Para poder Fazer O que Para poder Suprir As necessidades Básicas Neste caso Já que estamos Aqui perto Aqui Da tua casa Vamos passar Também A ajudar A senhora Tá bom Não tem nada Bom Neste bairro Em que eu estou Há uma pobreza Extrema Neste caso As pessoas Que vêm Construir Aqui Vêm Construir Também Por conta De falta De espaço Então Este espaço Às vezes É grátis Entendes Mas Cá deste lado Onde A dona Adelaide Está É um terreno Dela Neste caso E não é Tanto de água Mas para lá Enche muito De água Então Nós não podemos Conseguir ajudar Todo mundo Mas a pessoa Que Deus Nos direcionar Para Poder Ajudar A gente Ajuda De coração Mesmo Então Chega de tristeza Vamos levar A dona Adelaide E seus filhos Para Comprar Os materiais Escolar Bom A família Da dona Adelaide Já está pronta Olha aqui O Azaria É o Azarias Já está bem Bonitinho Aqui Estás preparado Para ir escolher O que quiseres Para usar No próximo ano E a propósito Vais passar Tua mãe me disse Que gostas bastante De estudar Vais passar Não sabe Tem que saber E aqui Vais passar Sim Opa Ela disse Que vai passar E aqui Vais passar Sim Opa Olha só De sapato E tal Está todo Bonitão Aqui Está todo Bonitão A dona Adelaide Também está aqui Bonitona Também Então Vamos Tchau Tchau Bom, já estou aqui na cidade e vamos numa loja chamada Fashion Mall. É o lugar que vende os melhores uniformes nesse caso, mas vende boas calças, então vamos sair comprar o restante das coisas no mercado chamado Chipabanino. E também comentar aqui com vocês que nunca tive prazer de entrar nesta loja, é uma loja que eu sempre compensava os uniformes que saiam dali dos meus colegas e tal, mas como na época não tinha condições para poder comprar esse tipo de uniforme, então é para mais hoje, para vocês terem noção, vou comprar para uma certa família esses uniformes da Fashion Longedão. Vamos! Então a loja em questão é esta aqui, é esta, vamos aqui entrar. Música 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 A família me negava e falava que não sou da família, eu fazia armadilha de rato e vendia na zona 55. Música 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 Bom, cada qual já está com seu plástico em que comprou o uniforme, os uniformes neste caso então, vamos comprar o material escolar neste caso. num lugar chamado de Xipamanir. Bom, já estamos aqui no mercado, né, à procura de outras coisas que não compramos no prato de pulso. Bom, já estamos aqui na loja de pastas, né, estamos a tentar ver quais pastas levar aqui, já estão a escolher, parece. Então, eles estão apontando a pasta que estão a precisar ali e vão lhes dar. Bom, paramos aqui já para levar os cadernos, né, para completar aqui o material escolar dos meninos. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. giando as pessoas. São 3,5 milhas, a gente tem que comprar a casa. Você dá três milhas, são 3 milhas. Ok, tem que ter mais três. Rápido! Com o segundo? Com o que? Número? Bom, já levamos aqui três embalagens de cadernos, lápis, canetas, vermelho e azul, vermelho e azul aí, borrachas, afiadores. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E vamos pedir aos meninos usarem para nos mostrar como é que vão estar na escola neste caso. E vamos ver como é que eles vão ficar. Bom, enquanto os meninos estão lá a experimentar os uniformes, se de facto ficaram bem, eles experimentaram lá, mas também vocês não viram aí, então devem ver aí como é que vão estar na escola. E também vou aproveitar aqui e falar com a dona Adelaide, né? Dona Adelaide, qual é o teu maior sonho? O que gostaria de ver a mudar na tua vida? Aham, vamos a isso. Bom, eu, na minha vida eu gostaria de mudar. Bom, o meu sonho, eu gostaria de ter uma boa casa, ter boas condições e outras coisas. Ok, e melhorar a condição da tua vida neste caso. Sim, enquanto isso, muito obrigado mesmo, gostei, obrigado que me ajudaram pela parte dos meninos, compraram, porque senão ainda aqui já não vou ter mais despesas, compraram uniformes, cadernos, sei lá. Obrigado, obrigado muito, muito, muito mesmo, obrigado. Então, a dona Adelaide expressa gratidão pelos presentes, então um abraço aí para nosso amigo Kalil e a oficina Quatro Rodas de Portugal, muito, muito obrigado. Então, ela diz que o sonho dela mesmo é melhorar de vida, é mudar de vida e ter uma casa boa neste caso. Então, dona Adelaide, este vídeo aqui que estamos a fazer é também para abrir uma campanha, né, uma campanha para a senhora. Então, agora digo aos amigos aí que a campanha está aberta para poder realizar o sonho da dona Adelaide. Então, qualquer atualização sobre esta campanha que acabamos de abrir, sobre, que acabamos de abrir para a senhora, nós vamos te atualizar. Adiantar para ti, te dar essa notícia boa sobre a tua casa, que falaste sobre a tua casa. Então, vamos aqui acreditar. Eu creio, né, que vamos conseguir assim que é realizar o teu sonho. Até agora, nós conseguimos chapas para a tua casa. Tem alguém que se disponibilizou? A mesma pessoa que comprou o uniforme e os cadernos se disponibilizou neste caso para cobrir a tua casa. E também conseguimos um valor de 30 mil meticais até agora, antes de abrir a campanha, para poder começar com a tua casa também. Então, acabei aqui revelando sobre, como ela disse que o sonho dela era ter uma casa. Então, acabei aqui revelando para poder abençoar esta campanha que já está aberta. Então, os links todos estão na descrição. O meu contato está na descrição. O link da campanha está na descrição. E também o pix do nosso amigo Vitor Vicente. Então, é só escolher uma das formas aí para poder ajudar a dona Adelaide. Então, os meninos já estão prontos. Vamos ver como é que eles ficaram. Então, os meninos já estão prontos. Bom, os meninos já estão aqui prontinhos. Estão prontos para ir à escola? Sim. Gostaram dos presentes que foram oferecidos? Sim. Ok, dê um giro aí. Quero ver se de facto gostaram. Olha aí. Cada qual com sua pasta e cada qual com seu uniforme. Olha só. Então, o que vocês têm? Alguém quer falar alguma coisa aí? O que vocês têm a dizer às pessoas que deram ajuda? Obrigado pelo presente. Opa, obrigado pelo presente. E aqui? Ele está tímido. O que tens a dizer? Obrigado pelo presente. Aqui, a Emília. Obrigado. Esta é a Emília. Vamos lá fixar os nomes. Emília, Zequito, Azarias. Então, é assim que ficaram os meninos bem bonitinhos. Olha só. Bom, nós testemunhamos ali um incentivo. Eu conto aquilo como se fosse um incentivo dos meninos lá irem à escola. Eu também, se tivesse me incentivado desse jeito, eu acredito que eu ia estar mesmo ansioso para ir à escola no próximo ano. Opa, já comentei aqui convosco que aquela loja é a melhor loja que vende uniformes. Aqueles uniformes são uniformes sul-africanos, neste caso. Então, meus amigos, já falei aí que a campanha também está aberta. Qualquer dúvida, qualquer informação, eu vou deixar aí meu contato do WhatsApp pessoal. Pode entrar em contato e vamos conversar aí. E agradecer a todos os amigos que têm ajudado aqui a família da dona Adelaide. E também que têm ajudado a minha família, né? Porque tem alguns amigos que entram aí em contato para ajudar com algumas coisas lá em casa. E também, muito, muito obrigado. Então, ter uma noção de que é mais um sonho que a gente vai realizar. É mais uma família que a gente vai ajudar. Nós todos aí. Bom, eu creio que este vídeo, pelo menos, será visto por mais de 20 mil pessoas. Então, imaginemos só que nessas 20 mil pessoas, cada tira um real, um real, um real. Já conseguimos, simples, simples mesmo, construir a casa da dona Adelaide. Podem acreditar, conseguimos sim. Bom, como diz no Atos 20, versículo 35. Bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Então, com pouco a gente pode conseguir, neste caso, realizar o sonho desta família. Então, ter uma noção de que é mais um sonho que a gente vai realizar. É mais uma família que a gente vai ajudar. Nós todos aí. Então, meus amigos, este foi o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Não sei qual será o próximo vídeo. Mas a gente se vê no próximo vídeo, meus amigos. Então, até o próximo vídeo e tchau. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.